Primeiramente, bom dia, sou o Major Jário, comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida dos policiais que tiveram ontem nessa grande apreensão de drogas, uma apreensão histórica para o nosso Estado de Rondônia. O Batalhão de Fronteira está na Operação Horus Rondônia, que é do programa Vigia do Governo Federal, que vem combatendo os crimes transfronteiriços. Na data de ontem, a guarnição do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas se deparou com dois caminhões em atitude suspeita, trafegando na zona rural do município de Alto, o Alegre do Paracis, onde foi dado ordem de parada aos caminhões, e os mesmos não obedeceram a ordem de parada, sendo somente um dos caminhões parado já próximo da cidade, e outro caminhão abandonou o veículo e empreendeu fuga. Então, na data de ontem, foi verificado, apreendido nesses caminhões, num compartimento chamado de Mocó, onde esse compartimento se esconde a droga. Então, foi apreendido uma tonelada e meia de drogas, um prejuízo ao crime de 37 milhões do crime organizado que acontece no nosso estado de Rondônia. Então, tivemos dois conduzidos, tivemos um revólver apreendido, dois caminhões apreendidos, dois veículos que serviram como batedores desses caminhões, e ontem, a polícia militar, através do batalhão de fronteira, com o apoio do décimo batalhão, com o comandante Almarjo Balma, se dispuseram e fizeram essa grande apreensão de drogas. Droga, cloridrato de cocaína, que é uma droga mais pura. Então, apresentamos esse flagrante aqui na sede da Polícia Federal em Jiparaná. Houve uma situação onde um dos veículos disparou contra a guarnição, a guarnição revidou a injusta agressão, eles abandonaram o veículo e prenderam em fuga. Então, tem pessoas envolvidas nessa ocorrência que fugiram, abandonando o veículo e se embriando na mata. Um dos elementos que eu estava em um dos veículos sendo batedor, ele tem que mandar de prisão, um dos veículos está no seu nome e ele confessou que estava transportando essa droga e ia recebendo o valor de 5 mil reais. A droga estava escondida em um compartimento chamado Mocó, tanto os dois caminhões estavam nesse compartimento onde as drogas estavam escondidas lá dentro. Mas não havia animais? Não havia nenhum tipo de animais dentro do caminhão. Bom dia a todos. Delegado Rodrigo, chefe de delegacia de Polícia Federal de Paraná. Antes de tudo, primeiramente, dar os parabéns ao trabalho excepcional, ao trabalho da Polícia Militar. A partir de agora, está sendo formalizado o flagrante dos dois conduzidos. A droga entorpecente com uma tonelada e meia está sendo apreendida juntamente com celulares, arma de fogo. Então, vão ser periciados e os conduzidos serão encaminhados ao presídio estadual. Normalmente, se combate o tráfico, inclusive internacional, com arremesso, vai ser investigado, a investigação vai ser aprofundada, verificar se houve arremesso ou não. O certo é que foram presos em flagrantes pela Polícia Militar e a investigação vai se aprofundar nesse sentido. Inclusive, com a participação de outros, suspeita-se que tenha pelo menos mais três participantes que se evadiram. E isso tudo vai ser desvendado no decorrer da investigação. Sim, aqui, tradicionalmente, tem um trabalho conjunto da Polícia Militar com a Polícia Federal. São instituições que trabalham junto e sempre tivemos bom resultado. E, com certeza, na investigação, haverá troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar, que esteve mais próximo ao fato. A Polícia Federal sempre trabalha com investigações, a Polícia Militar é um trabalho mais ostensivo, mas sempre a gente conta com a participação da população. Qualquer denúncia nesse sentido, as forças policiais, segurança pública, estão sempre à disposição para atuar. Eu sou o Major Balma, estou me apresentando, comandante do 10º Batalhão, guardião da Zona da Mata, responsável pela região da Zona da Mata. Nós já tivemos, sim, grandes apreensões na nossa região, principalmente no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes. E uma coisa é certa, esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, não se faz com uma instituição única e exclusiva. é importante a integração e a interação entre as instituições de segurança pública, seja de âmbito estadual, seja de âmbito federal. Porque só dessa forma a gente vai verdadeiramente combater a criminalidade, resultando num sentimento e numa sensação concreta e verdadeira de segurança pública pacificada na região. Esses detalhes ainda serão tratados pela Polícia Federal, esses detalhes da investigação e até mesmo do inquérito gerado, vai ser por parte da Polícia Federal. O que nós temos de Batalhão de Polícia Militar é que a guarnição da localidade, em apoio à guarnição do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Estado de Rondônia, realizou a abordagem e constatou o flagrante. Então, o que fica perceptível é que, por vezes, pode ser que essas ações já tenham ocorrido outras vezes e a gente não teve a oportunidade de realizar a abordagem, realizar a prisão. Então, a participação do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar, por ser unidade especializada, o apoio que a Polícia Federal tem dado na coleta de informações e produção de conhecimento é que verdadeiramente tem gerado bom serviço no combate ao tráfico de drogas na região da Zona da Mata. É que trata-se de uma grande rede de criminalidade, né? E a grande parte dela ou é fomentada ou possui um certo orçamento vindo do tráfico de drogas. Seja da pequena boca de fumo, com a passagem ali de substância entorpecente para pequenos usuários, até a grande quantidade de transportado, que por vezes nem fica na localidade, está apenas de passagem. Mas uma coisa é certa, quanto mais nós conseguimos diminuir o tráfico de drogas, seja ele na sua pequena quantidade ou na sua grande quantidade, o reflexo é direto na diminuição da criminalidade como um todo na localidade e no nosso estado. É, conforme foi falado, foi uma tonelada e meia praticamente de cocaína, né? Cloridato de cocaína. E em torno de 37 milhões, o valor financeiro de prejuízo para a organização criminosa. Além dos veículos apreendidos, dois caminhões, arma de fogo, e o que for celulares, os demais bens apreendidos. Sim, isso aí vai ser descoberto ao longo das investigações, né? O que nós temos de informação que vão ser confirmados ainda com a investigação é possíveis indícios de transnacionalidade do crime. Então, aí eles incorreriam na pena de tráfico internacional de entorpecente, juntamente com a associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio contra os colegas da polícia militar, foi encontrado também um telefone satelital, né? Utilizado pelo batedor da droga e também incidiria no crime de desenvolvimento prática de clandestina de telecomunicações. Queremos agradecer também o apoio do governo federal, né? Devido ao programa Vigia, senão essa operação Horus Rondônia não estaria acontecendo no nosso estado. agradecer o nosso governo estadual que sempre apoiou e criou o batalhão de fronteira. Nós temos aí dois anos de criação. Agradecer primeiramente a Deus por ter mantido a integridade física dos policiais militares, ocorrência complexa, de alto risco, né? Então, nós queremos agradecer ao nosso secretário de segurança e ao comando da corporação de nos confiar. A mim, ao Major Balma, comandante do décimo batalhão, e o Major Jário, comandante do batalhão de fronteira, essa árdua missão que é combater os crimes transfronteiriços.